Olá! Hoje eu decidi vir visitar o famoso e maior parque aqui da cidade de Tianzhou, Homen Park. O nome desse parque é dado por um pavilhão que eles chamam aqui, Homen Pavilhão. Ele foi construído entre 889 e 904 na dinastia... qual era a dinastia? Tang, período afetano. Foi construído como se fosse uma base política naquela época e depois foi usado como um templo taionista. Hoje ele está fechado, só para apreciação de turismo mesmo. A área desse parque é gigantesca, então tem jardins, onde tem a Sakura, depois eu vou mostrar também, as flores de cerejeira na verdade. Tem essa área das relíquias que eles chamam, que é o antigo templo taionista, e tem uma pagoda também que eu estou indo para lá agora. A área de recriação de crianças, tem um parque de diversão permanente que fica fechado durante o inverno agora, então como está começando a primavera, está abrindo as flores de cerejeira, o parque está lotado. Eu escolhi um domingo para vir, mas é a opção que eu tinha. Então tem lago, pedalinho, tudo que tu imagina tem aqui. Vem gente fazer tai chi chuan, tem gente que vem só para tocar instrumento tradicional chinês. Eles vestem aquelas roupas tradicionais chinesas só para vir aqui tirar foto junto com a flor de cerejeira, é muito legal. Música Essa aqui é a Winding Tower, que eu comentei que vocês tem a pagoda. Infelizmente está fechado para subir essa vez, não sei se eles estão fazendo algum tipo de reforma ou alguma coisa. Normalmente um templo tem uma pagoda do lado, sabe? Essa tem apenas 48 metros de altura. Na próxima vez que eu vou visitar, tem um templo aqui do lado, é o maior templo budista de toda a China. Teoricamente o maior templo budista do mundo. A pagoda tem 96 metros de altura. É fantástico, mas não agora. A última vez que eu vim aqui, essa cachoeirinha e todo esse negócio de pedra de granito estava fechado. Vou subir ali, vou tentar ver se dá para subir ali. É, realmente tem acesso. Muito legal. Uma vista mais legal aqui da própria pagoda. A gente fica aqui em cima da cachoeira. A pagoda está lá. Acho que eu vou parar por aqui, porque tem uma aglomeração ali na frente. Mas é bonito esse parque. A gente fica aqui embaixo. Aqui. É pra ver que essa flor de cerejeira só pequeno período durante o início da primavera. Depois desaparece e parece que as árvores estão mortas até a próxima primavera começar a florir de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que chama a atenção aqui na China é assim. É comum de ver essas árvores com proteção de sisal e com suportes embaixo. Por quê? Normalmente eles têm fazendas de árvores só para urbanização. E por isso que no vídeo anterior eu até comentei, as ruas são repletas de árvores. Tudo aqui é arborizado. Interessa-se a área antiga, a área nova, parques. Então assim, é um choque que eu imaginava antes de 2013, antes de chegar aqui na China. É tudo muito verde. É muito legal. E as áreas ficam dessa forma há um ano, até dois anos, com esses suportes até eles poderem tirar. Tem vários locais de novos distritos que eles abrem aqui, então é engraçado de ver, porque são ruas repletas de árvores cheias de apoio, sabe? Que sisal ao redor. Bem estranho, mas bem legal. Bem comum aqui. Especialmente nos parques, eles ficam praticando a escrita, que é uma arte também. Eu jamais vou aprender a escrever chinês, é terrível de difícil. É isso então, gente. Esse foi o Homem Park. Videozinho um pouquinho mais curto, espero que tenham gostado. O parque está cheio, mas valeu a pena. Foi legal. Pelo menos um dia ensolarado. Se gostaram, deixem um like aí e aguardem para a próxima. Logo logo a gente visita mais lugares. Valeu! Tchau! 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 Tchau!